Fala pessoal, bom dia! Hoje eu queria trazer uma reflexão um pouco diferente que veio de um livro que uma amiga indicou de uma monja budista chamada Pema Chodron e a passagem que ela traz é muito valiosa no sentido de lembrar a todos nós que a nossa vida nesse planeta é finita eu vou ler um trechinho aqui e depois dizer o que eu acho que isso tem a ver com a sua saúde com você hoje, agora no capítulo 20, o truque de não ter opção, ela começa assim os ensinamentos budistas são dirigidos às pessoas que não tem muito tempo a perder isso inclui todos nós, quer saibamos disso ou não do ponto de vista dos ensinamentos, achar que ainda temos muito tempo e que podemos deixar essas coisas para depois constitui o maior dos mitos, a grande loucura e o pior veneno isso, juntamente com nossa contínua e arraigada tendência para tentar escapar daquilo que estamos fazendo obscurece nossas percepções e pensamentos se soubéssemos que vamos ficar cegos hoje à noite, olharíamos com saudade olharíamos realmente, pela última vez, para cada folhinha de grama cada nuvem, cada grão de pó, cada arco-íris ou gota de chuva para tudo, se soubéssemos que vamos ficar surdos amanhã valorizaríamos cada um dos sons que ouvíamos os ensinamentos Vajrayana tentam nos assustar fazendo com que despertemos para o fato de que o tempo é muito escasso e o nascimento humano muito precioso e bom, eu não sou uma pessoa budista, li esse livro por indicação, achei que tem boas lições mas esse fato de que nosso tempo é limitado e de que essa consciência nos faz aproveitar de maneira mais intensa é verdade, independentemente da sua denominação religiosa ou da sua crença todos nós somos humanos, a nossa vida nesse planeta é limitada e finita e justamente por isso que eu gostaria de fazer a pergunta para você nessa vida, nesse tempo que você tem aqui nesse planeta você quer viver a vida dos seus sonhos ou dos seus medos? sabe, se o seu sonho é se sentir bem, se sentir disposta no seu corpo é gostar desse corpo em que você habita, nessa existência terrena quanto tempo você vai adiar para cuidar disso? por quanto tempo você acha que você pode deixar para depois? em um belo dia talvez, infelizmente acaba partindo daqui sem nunca ter vivido essa sensação e digo mais, ao cuidar disso, da saúde, do corpo, da sua existência você tem chance ainda de viver mais, de prolongar viver mais e com mais qualidade esse limitado tempo que a gente tem aqui nesse planeta justamente por isso que eu queria falar para você sobre algumas mensagens que eu recebi em que as pessoas falam eu quero muito participar do desafio mas vou deixar para a próxima turma será que vai ter próxima turma? eu não sei, de verdade se tiver, não sei quando vai ser eu e o Rony não decidimos ainda mas a verdade é que cada vez que você deixa para a próxima turma você está reforçando para você mesmo que isso não é importante, não é uma prioridade muitas vezes a pessoa pensa eu não tenho tempo mas todo mundo tem 24 horas por dia por que será que algumas alunas nossas que às vezes tem um emprego fazem pós tem um, dois filhos tem marido tem um pai ou mãe idosos conseguem criar um tempo para prestar um pouquinho de atenção no dia 15, 20 minutos prestar atenção nos ensinamentos do desafio colocar em prática e ter resultados e outras pessoas que não tem nenhuma dessas obrigações não conseguem será que falta tempo? ou será que falta prioridade? outras vezes as pessoas falam ah, eu não tenho dinheiro agora agora não está fácil e é verdade, não está fácil agora mas quando que já esteve fácil? quando que você teve rios de dinheiro nas mãos sobrando para falar poxa vida agora eu quero participar de um desafio está sobrando na verdade a gente libera a opção de parcelar em 12 vezes inclusive para ficar mais fácil de você conseguir se organizar as parcelas saem R$29 na precificação atual e, bom R$29 por mês se você está ouvindo isso de um smartphone possivelmente você consegue se organizar é menos de R$1 por dia talvez não consiga mesmo e está tudo bem mas talvez, apenas talvez seja uma questão de prioridade então esse lembrete esse tipo de livros, leituras e ensinamentos que falam sobre a finitude da nossa vida muitas pessoas acham desagradável porque elas preferem não olhar para isso assim como a pessoa que está muito acima do peso prefere não subir na balança mas não olhar para isso não significa que não vai acontecer não pensar na morte não quer dizer que a gente não vai morrer fingir que está tudo bem com a alimentação não quer dizer que esteja se você come um doce mas não conta para ninguém o seu corpo continua sabendo e não é que você nunca possa comer um doce ou que você nunca possa ter um momento de distração nem nada assim mas sim que você está vivendo a vida dos seus sonhos ou dos seus medos se escondendo do que você realmente quer nesse exato momento você pode garantir a sua vaga uma das poucas vagas disponíveis no desafio porque não posso te ajudar em todas as áreas da sua vida isso é verdade não é minha especialidade mas no emagrecimento na saúde se sentir disposto se sentir bem com você mesma e viver a vida dos seus sonhos nesse aspecto da sua vida eu posso e é por isso que eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever no desafio garantir a sua vaga se você está pronta para viver a vida dos seus sonhos viver essa vida que você tem agora da melhor forma possível não tem momento melhor do que agora mesmo espero você lá vamos lá então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá